A Honda revelou algumas novidades exclusivas para o mercado brasileiro e uma delas será um SUV inédito de porte médio construído na base do novo Honda Civic 2023 que já está sendo vendido no mercado norte-americano onde ele tem tanto a configuração sedã, motorização turbo, motorização híbrida e também carroceria hatchback que seria um forte concorrente para o Corolla hatchback GR que a Toyota vai lançar aqui no Brasil Então imagina só nas possibilidades que estão para acontecer no próximo ano da marca japonesa Honda aqui para a gente Se por um lado a Toyota tem Corolla Cross e o futuro lançamento do Corolla hatchback GR Sport a Honda tem o Civic hatchback lá no mercado americano e agora recentemente construiu um SUV também na base do Civic A gente poderia até dar o nome de Civic Cross para ficar ali concorrendo diretamente com o SUV do sedã médio Corolla Acontece que a marca japonesa mudou completamente o HR-V 2023 lá nos Estados Unidos e ele está com muito mais cara de Civic do que apenas um HR-V novo Aqui no Brasil a gente sabe que a nova geração do HR-V já está rodando em testes e em breve ela vai ser lançada nas concessionárias Porém, como ele fica posicionado um pouco abaixo da categoria dos médios esse novo SUV do Civic entraria acima desse novo HR-V e ficaria abaixo apenas do Honda CR-V que hoje é o SUV top de linha da marca Apesar de tudo isso galera, a Honda não confirmou de forma aberta falando para diversos lugares que o novo SUV dela aqui no Brasil vai ser de fato Civic Cross Vai ser um SUV construído na base do Civic Só que ao mesmo tempo a gente já descobriu alguns segredos algumas reportagens e informações que vão totalmente ao contrário do que a Honda está querendo guardar como mistério Como por exemplo, aqui no Brasil ela chegou recentemente a registrar esse SUV Inclusive todo o desenho industrial do carro já foi feito E é exatamente o HR-V 2023 que é vendido lá fora Eu acredito que vai ficar alguma coisa parecida com o Tucson americano e o ix35 aqui no Brasil Que é o mesmo carro e só muda de nome Então por que a Honda não faria uma estratégia dessa também? Ao invés de colocar como Honda HR-V 2023 Simplesmente venderia o carro como Honda Civic Cross Faz bastante sentido, né? Vocês acham? Agora, tem uma outra coisa que é mais um mistério Mais um segredo aí que foi revelado Segundo informações da revista japonesa Car Sensor Ela diz que o futuro modelo vai ficar com uma cara muito mais posicionada de médio Do que apenas um HR-V novo mesmo Por quê? O carro vai medir 4,5 metros de comprimento Então a gente está falando de algo de 4 centímetros a mais do que o Corolla Cross Enquanto na parte de largura ele vai ter 1,80 2,5 centímetros a menos Já na parte de altura o carro vai medir 1,62 metros Então isso vai ficar em torno de 0,5 centímetros a mais Porte de fato de Corolla Cross, de Compass, de Taos e Tiggo 7 Carros aí considerados SUVs médios Em relação à motorização A gente espera que o conjunto adote o mesmo que a Honda vende em diversos modelos Inclusive o Civic 1,5 Turbo Flex Ou motorização híbrida igual o mercado norte-americano Todos esses planos da Honda eles estão marcados para o ano que vem de 2023 Junto com o lançamento do Civic que também vai ser importado Enquanto a carroceria hatch e a carroceria esportiva Que é uma nova configuração Aqui já chegou até a ser cogitada como RS E já foi vendida aí algumas vezes como Civic SI Também pode fazer parte do catálogo de lançamentos da Honda aqui para 2023 A maior novidade mesmo é a respeito do SUV médio Que pode ter o nome de Civic Cross E a gente vai aguardando novidades Porque sempre as mudanças aí estão acontecendo Mas qualquer coisa farei novos vídeos aqui no canal Para deixar vocês informados Quem quiser acrescentar um comentário Alguma curiosidade a respeito desse novo SUV da Honda Deixa aí nos comentários para a gente Valeu gente, um abraço aí 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 Valeu gente, um abraço aí